Jungle Bird, esse drink tique com essa pegada tropical e que leva Campari na composição Eu já conhecia esse drink meio que de vista, de longe, mas eu nunca tinha provado ele de verdade E aí eu tava lendo sobre ele esses dias e pensei, por que não provar esse drink aqui em vídeo junto com vocês, né? Então é esse o drink que nós vamos conhecer juntos hoje, ficando comigo aqui logo depois da vinheta Então vamos lá, a gente tá falando aqui de um drink que nasceu lá na década de 70, mais especificamente 1973 Foi criado no bar de um hotel e o bar desse hotel era conhecido como O Aviário Porque era um lugar que tinha uma porta, uma parede de vidro, onde as pessoas podiam observar alguns pássaros Que ficavam ali expostos, ali na região E aí o que acontece? O nome desse drink, ele faz uma referência a esse bar, né? O Aviário Jungle Bird, é o pássaro da selva Então eu achei que era um drink muito interessante pra gente provar aqui Porque ele traz essa proposta de drink tropical, drink tique, né? Traz aí o suco de abacaxi, um drink super refrescante Mas leva também o bitter italiano vermelho, que é o Campari no caso Então vamos ver qual é que é desse drink aqui hoje junto Vamos começando aqui pelos ingredientes E um ingrediente que a gente vai precisar aqui vai ser suco de abacaxi Lógico, pra um drink tropical saboroso como esse deve ser O ideal é a gente utilizar aqui um suco natural, né? Feito na hora Então vamos fazer o nosso suco Cortar aqui o meu abacaxi Que eu já higienizei previamente Só pra evitar qualquer tipo de contaminação, né? Eu vou fazer esse suco aqui muito no olho, tá? Se você quiser usar medidas certinho Você pode utilizar a proporção que você quiser Pra trazer a presença de sabor que você quiser Eu vou fazer aqui utilizando duas fatias, zonas de abacaxi Que eu não vou nem pesar Mas que provavelmente vão dar aqui talvez umas 50 gramas da fruta Show de bola Show abacaxi cortado Vamos pegar aqui, cadê? Aqui o meu liquidificador Esse liquidificador ele é pequenininho Ele é muito prático pra você fazer coisas rápidas assim pro bar, né? Vale bastante a pena Pra doméstico, né? Pra você usar em casa pra fazer drink Não no bar, no bar Você vai precisar de um equipamento mais robusto Eu vou colocar aqui essas duas fatias Que imagino que vai ter até mais de 50 gramas Aqui deve ter umas 80, 100 gramas de abacaxi mais ou menos Vou colocar por volta aqui de 80 a 100 ml de água também Mais ou menos a mesma medida Essas fatias eu vou até cortar em pedaços menores Pra facilitar na hora dela triturar Show! Cortei aqui elas em cubos E o meu suco de abacaxi eu vou fazer assim Só água e abacaxi mesmo Se você quiser adoçar e tudo mais Opa, tava ligado Se você quiser adoçar e tudo mais Tudo bem Eu acho que só a fruta e a água vai funcionar bem Se o abacaxi tiver maduro, tiver bonitão, tá? Show de bola Temos aqui o nosso suco de abacaxi Suco de abacaxi prontíssimo pra ser usado Eu gosto de fazer ele sempre bem concentrado quando eu vou utilizar em coquetel Afinal, eu vou utilizar tão pouca quantidade, né? No drink eu vou utilizar ali às vezes 40, 50 ml dependendo da receita Então é legal eu fazer ele bem concentrado pra trazer bastante sabor do abacaxi Então temos nosso ingrediente aqui Vamos utilizar também aqui limão Vamos utilizar rum envelhecido A receita original, algumas versões pedem um rum escuro Eu tô utilizando rum envelhecido comum Rola também, rola legal, tá? E vamos utilizar também o campari O bitter vermelho italiano Que foi o que me chamou a atenção aqui nessa receita Que eu quero ver como é que ele vai ficar dentro desse drink tropical aqui Com essa pegada tique E por fim, vamos utilizar também xarope de açúcar Eu tô utilizando aqui um xarope de mel, na verdade Ele vai funcionar muito parecido com um xarope de açúcar Mas caso você queira fazer essa receita exatamente como era feita lá em 1970 e pouco Você faça com xarope de açúcar mesmo, tá? Pode ser demerara, mascava, o que for Eu vou utilizar aqui o xarope de mel Que eu acho que traz um toque especial pro drink Sempre traz uma personalidade diferenciada Então, vamos lá Bom, vamos lá então começar com a preparação do drink A gente vai utilizar uma coqueteleira Afinal, isso é um drink batido, um drink tropical e tudo mais Vamos começar aqui pelo rum envelhecido E eu vou adicionar 45 ml Que é o que pede a receita Show Beleza Próximo ingrediente então Vai ser o nosso bitter vermelho italiano Nosso campari E eu vou adicionar 15 ml Show Vou adicionar também 45 ml do nosso suco de abacaxi natural Se puder, usa natural, tá? Se não tiver, usa o que você tiver Mas natural vai dar uma boa diferença Parece que eu coloquei mais, né? Cheião aqui Mas é porque ele tá bastante com espuma Mas foi por volta aqui de 45 ml E o próximo ingrediente Vai ser 15 ml de xarope de açúcar No meu caso aqui, meu xarope de mel E vamos então aqui pro suco de limão Que eu vou utilizar também 15 ml É menos do que as receitas tradicionais Costumam pedir de acidez pro drink Exatamente porque a gente tá utilizando aqui O suco de abacaxi que já tem a sua própria acidez Certo? Então temos aqui os nossos ingredientes já prontos pra ser batidos Vamos só adicionar gelo agora E quanto de gelo que a gente vai utilizar aqui É lógico, sempre muito gelo Com mais gelo a gente diminui a temperatura dentro da coqueteleira Que diminui o desgelo Que faz o drink ficar mais encorpado Menos aguado Trouxe até mais umas pedrinhas extras aqui Opa! E vambora! Vamos shaker aqui o nosso drink muito bem Por uns 10 segundos pra dar a diluição correta E atingir a temperatura Show de bola Bati o meu drink Olha lá como é que ele ficou Muito bem Vamos agora pegar o nosso copo Eu vou utilizar um copo baixo Esse drink ele já foi feito Uma curiosidade Ele era feito numa espécie de caneca de cerâmica Tipo dessas tradicionais de coquetelaria tique mesmo Como essa aqui por exemplo Acontece que ela era uma caneca especialmente pra esse drink O nome é Jungle Bird Então era uma caneca em formato de pássaro Só que a galera tava roubando tanto essa caneca Que o bar teve que parar de utilizar assim Depois começou a fazer em taça de vinho Aí começou-se a fazer assim em copo baixo Eu gosto mais na versão no copo baixo Eu vou fazer dessa forma aqui Que eu acho que a apresentação vai ficar mais legal Eu vou encher o meu copo de gelo britado Se você só tiver gelo em cubo Vai rolar também Eu vou encher de gelo mini cubos Aguenta aí É muito comum que os drinks da coquetelaria tique Desse formato, desse padrão de drink muito tropical Inspirado ali na coquetelaria e na culinária polinésia Que esses drinks utilizem gelo assim britado ou mini cubos Esse tipo de gelo aqui ele aumenta a refrescância do drink Deixa ele mais gelado Deixa ele mais diluído também Mas a ideia é tornar o drink mais refrescante Então é perfeito para esse tipo de drink aqui Vamos servir aqui sob o nosso gelo Com dupla coagem Que maravilha hein Uma limpadinha na sujeira que eu fiz Para finalizar a gente vai pegar uma fatia aqui de abacaxi Triangular mesmo assim Fazer um cortezinho Que é para poder encaixar aqui na borda do copo Vou adicionar também aqui duas folhas da coroa aqui do abacaxi Eu vou dar já uma dica para vocês Sempre que vocês forem servir vocês cortam Cortem né Essas folhas aqui Aqui os cantos Porque ela tem esse serrilhado natural E isso pode machucar alguém na hora de consumir isso Se for consumir você mesmo faça por você né Ou se quiser se machucar aí Aí é problema seu não é mesmo? Beleza Cortei o serrilhado do abacaxi Porque eu não sou idiota Eu não quero ficar cego E vou colocar as duas folhinhas aqui no canto Vou colocar uma dentro da outra E vai para dentro E abusado que sou Ainda vou colocar aqui uma cereja espetada no palito E vou atravessar essa casca do abacaxi Se eu conseguir Aí Fala sério hein Oh coisa linda E é isso Tá pronto o nosso Jungle Bird Olha que legal Olha que bonito que é esse drink aqui Cara adorei esse Gitton Rosé dele Ele é bem aromático Bem gostoso aqui O aroma dele Ficou bonito nesse copo Vamos provar agora Vamos descobrir qual é que é desse drink Juntos em Saúde Muito bom Ele é um drink bem refrescante Ele é um drink leve Ele não tem sabores muito acentuados ali no paladar Ele não tem um teor alcoólico muito forte Ele não tem sabores frutados fortes demais Ele é um drink bem refrescante Bem para você tomar no calorzão mesmo Te refrescar Refrescar a tua galera Eu achei que valeu muito a pena a experiência de conhecer esse outro grande de drinks Da categoria tique Da coquetelaria tique Vocês curtem esse tipo de drink? Então deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês gostam mais de drink tropical Ou mais de drink encorpado Mais de drink para o calor Ou mais de drink para o frio Assim eu vou saber mais o direcionamento do que a gente está fazendo por aqui Algo que combina muito nesse tipo de drink aqui É o like que você vai deixar aqui nesse vídeo Para ajudar o meu trabalho Aí você já vai se inscrever aqui no canal também Porque se inscrevendo no canal Você já vai começar a receber aí um monte de vídeo E conteúdos legais Para você aprender coquetelaria de um jeito tão descomplicado E coquetelaria muitas vezes clássica Muitas vezes contemporânea Mas eu tenho certeza que você vai gostar E vai poder reproduzir vários drinks legais E assim, se você gosta muito do meu trabalho aqui Se você quer me apoiar ainda mais do que você já faz Dando like no vídeo Comentando aqui embaixo Você pode se tornar um novo membro aqui do canal Eu estou muito feliz de estar começando a receber vocês como membros aqui Nesse nosso novo programa de membros Onde você pode receber os conteúdos sempre adiantados Vários dias antes de todo mundo receber Você ainda ganha selo Enfim, tem várias vantagens que você pode escolher O nível que você vai me contribuir Se vai ser o nível barback, o nível bartender Ou nível chefe de bar E é isso, uma nova indicação aqui De drink tropical que vai ser muito boa para o seu arsenal É um drink refrescante Um drink que vale a pena testar, viu Eu gostei muito de conhecer ele aqui junto com vocês Não esquece de me seguir no Instagram Que está aparecendo aí na tela Onde você vai encontrar um conteúdo exclusivo Que eu posto lá nos verticais Você vai gostar muito Um conteúdo que eu faço com muito carinho Para ter uma qualidade muito boa para vocês Assim como eu faço aqui no YouTube também Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Saúde! Considere conhecer os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição desse vídeo E me segue nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau.